Olá meus amigos, e hoje nós vamos mostrar se realmente a Samsung consertou na One UI 4.1 o seu GOS, o Game Optimizing Service. E você que tem um aparelho Samsung que ainda não está no Android One UI 4.1, nós vamos mostrar como você pode fazer uma gambiarra para não ter o seu aparelho reduzido em performance na maioria dos aplicativos e jogos. Vamos lá? Vem comigo! Então vamos deixar o Game Optimizing Service ativado, mas no modo performance. Para isso, quem tem a One UI 4.1 deve abrir o seu aplicativo Game Launcher. Acesse o menu mais, o menu Game Buster, e veja se a opção de economizar energia, proteção contra toque está desativada, e se a otimização do jogo está em performance. Também desclique a opção baixa taxa de atualização, se essa estiver ligada. Aproveite e indique que você pode abrir os jogos fora da Game Launcher. Antes de mostrar a performance que conseguimos com a One UI 4.1 e o novo GOS da Samsung, vamos mostrar como desativar o GOS para aqueles inscritos que estão com um aparelho Samsung com outro Android, portanto com o GOS limitando o seu processamento. Vamos baixar um firewall pessoal, pode ser qualquer um, mas o que a galerinha está baixando aí na Play Store é o NetPatch. Acabou de baixar o aplicativo, molezinha, molezinha, você vai ativá-lo. Lembrando que nesse caso o firewall vai pedir uma conexão VPN. Para você saber que ele está ativo, vai ter uma chavezinha lá na sua barra de status. OK, OK, duas vezes. Você vai clicar em definições de rede. Você vai perceber que você não vai achar o Optimize aqui, o GOS. Tem que clicar à esquerda superior, onde está escrito aplicativos instalados e mudar para aplicativos de sistema. Depois é molezinha pessoal, é só proibir que tanto o Game Launcher, quanto o Game Buster, quanto o Game Optimize funcionem durante o uso desse firewall. Vamos testar agora o mesmo jogo, a mesma partida, com o firewall ligado e com o firewall desligado. Jogando com a qualidade gráfica no muito alta, com a taxa de quadros no máximo, Call of Duty. Joguei a mesma partida. Comecei com essa partida da direita, isolando o GOS da Samsung, utilizando o firewall. Vou ser sincero para vocês, eu não vi muita diferença, mas pelo GPU Watch, que é um medidor do próprio Android, a CPU chegou um pouquinho mais alto quando eu isolei o firewall. Lembrando que vocês podem baixar outro firewalls e quando baixa um aplicativo desse tipo, você acaba dando acesso a outro servidor, normalmente de outro país. Tem uma questão então, que tem gente que acha que dá mais segurança, tem gente que acha que dá menos segurança. Mas você vai dar acesso para estar atuando em outro país, por isso que pode ficar mais rápido também ou não, mais lento. Aí cada um vai ter que testar o firewall de sua preferência. Dê um pouquinho mais de utilização da CPU utilizando o firewall, o que indica que continua o GOS da Samsung, limitando um pouco o aquecimento e o uso da CPU. Mas já melhorou, se a gente pegar os vídeos de outros colegas, já temos um avanço. Na prática, a jogabilidade foi muito semelhante, a taxa de atualização do visor ficou em 60, apesar de eu ter colocado em modo adaptável até 120. Ficava 120 e quando eu entrava no jogo ia para 60, mesmo com a configuração no máximo. Vai entender? Métricas do próprio sistema, não tem como a gente questionar. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aí o like, se inscreva no canal, temos rifa rolando, a rifa mais barata da internet, link aí na descrição. Deixe aí nos comentários outros tipos de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri